Operação Prende 3, a Prende Drogas e Fecha Estabelecimento Irregular. Policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar de Rolândia, bombeiros e órgãos fiscalizadores do município realizaram durante a noite de sábado e madrugada de domingo a Operação AIFO, Ação Integrada de Fiscalização Urbana. Essa operação é um pedido da Câmara dos Vereadores, um pedido da comunidade, para a gente verificar a situação dos bares em relação à documentação ao parar e também em relação a menores, venda de bebidas para menores, pessoas que possam estar armadas, pessoas com drogas, fiscalização sanitária e fiscalização do corpo bombeiro também. Ao todo, 254 pessoas foram abordadas, 54 veículos, 3 estabelecimentos com abordagem, 3 pessoas presas, 1 estabelecimento fechado, 6 estabelecimentos notificados, 50 gramas de maconha e 1 grama de cocaína apreendidas. Com essas ações, os policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar de Rolândia procuram por meio de orientações às pessoas, operações e atividades contra o tráfico de drogas e ações para inibir roubos e furtos, fortalecendo ainda mais a segurança pública da cidade. A gente está aí para proteger aquela população de bem e para proteger aqueles que estão trabalhando de forma regular. Eu sou o Rodrigo Estudos, direto para o portal Rolândia 190.